Salve, Salve, Saulo falando, não sou um cara altamente entendido em futebol não, mas achei o time lento, achei que o meio ali com o Kaká que a gente precisa tanto não rolou hoje, mas aí deu uma melhoradinha também no segundo tempo, enfim, não sei, mas também primeiro jogo sempre aquela coisa de adaptação, nervosismo e tal, vamos confiar para ver se o segundo e o terceiro sejam melhores. O que mais? Achei a zaga massa, achei o passe de Robinho incrível, o cara na passada da corrida só colocou para dentro a lama, é isso, gostei mais ou menos.